Tudo bom pessoal, estou fazendo esse vídeo bem rapidinho para vocês que adquiriram o livro para explicar o seguinte No nosso link lá do criador Mendonça, no nosso canal, eu fiz um vídeo explicando Quando que a gente vai lançar o livro? O livro vai começar a ser liberado hoje à noite Depois das 9 horas da noite, o livro vai começar a ser liberado E isso pode demorar até segunda-feira, porque tem muita gente Vai ser um a um que a gente vai ter que enviar o e-mail Então de hoje à noite até segunda-feira você vai receber Até segunda-feira de manhã, eu acredito que hoje e amanhã, sábado e domingo Todos vão receber até domingo à noite, todo mundo já recebeu já Tá legal? Então eu quero pedir uma coisa Não compartilhe esse e-book Não compartilhe esse livro Esse livro tem direitos autorais Tá todo protegido por lei Ele tá protegido de cópia, ele tá protegido de impressão Por que isso que eu peço a você, essa parceria? Se alguém quiser, ah, manda pra mim esse livro aí Não manda Fala assim, não, vai lá e compra, cara Tá baratinho, tá R$29 Porque se você começar a compartilhar A gente vai parar de vender Se a gente parar de vender, não vai sair o livro da gráfica Que eu não vou ter condições de arcar com as despesas Não compartilhe, por favor Não compartilhe esse e-book, hein, Facebook Não compartilhe no Instagram Não compartilhe grupo do WhatsApp Guarda esse e-book com carinho pra você É pra você e pro seu passarinho Pra suas aves, pra sua criação Pra você consultar Se uma outra pessoa quiser É uma boa oportunidade pra você ajudar o criador Mendoza A lançar o seu livro físico Você vai falar pra ele, ó Compra, cara Compra, compra Compra, adquire lá Aí dá meu número A gente conversa ou oriento Ou você ensina como é que faz Tá bom? Ok, pessoal? Lembrando mais uma vez Que o livro vai ser liberado hoje à noite Até amanhã, acredito que até domingo à noite Você já tá com o seu livro Guarde pra vocês Tá protegido por lei Tem direitos autorais Ele tá todo protegido em PDF Quanto a cópia, impressão e outras coisas Mas você não compartilhe Não me ajude a não deixar a pirataria acontecer com o nosso livro Senão o nosso projeto vai por água abaixo Tá bom? Compartilha Chama um amigo aí da sua rua Um criador que você conhece Um parente seu Faça o apelo pra você Poxa, compra esse livro aqui, ó Adquire esse livro Pra ajudar a gente, gente A gente não passou dos 70 ainda Tá? A gente precisa bater a marca de 200 livros Pra gente conseguir É... Fazer aí É... O nosso livro impresso, tá? O nosso canal Só no nosso canal Tem quase 9 mil inscritos Poxa, você podia É... Você que é aí do nosso canal Que não comprou Adquira, poxa 9 mil inscritos Pra gente É... Bater a marca de 200 e-books Gente, ó Tem genética Tem todas as fórmulas homeopáticas No nosso livro Todas as fórmulas homeopáticas Tá? Tem o Richie de Rasmussen lá É... Dando a sua participação A gente tá falando Mostrando Tudo com fotos Ilustrados Sala de isolamento acústico Canto É... Doenças Problemas reprodutivos Das fêmeas É... Gaiolas Como montar uma estante ideal Gente, é muita coisa boa Muita Todas as nutrições Toda a linha selecta Tá lá no nosso livro As rações Como a gente usa Como faz a farinhada Tem o valor nutricional de tudo Gente, tá muito bom o material Compre, por favor Hoje e amanhã Vamos bater essa meta de 200 Nos ajude aí Trabalha de formiguinha Vai no teu amigo Fala com ele Compra esse material Vamos ajudar É um material excelente Muito bom mesmo Tá bom? Obrigado aí Um abraço